Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A greve anunciada na manhã dessa quarta-feira, 16 de setembro, pelo Sindicato dos Servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, dividiu a categoria no estado do Rio Grande do Sul. Segundo informações do assessor de comunicação do sindicato, Nilson Baldez, 60% dos servidores em Porto Alegre aderiram à greve. Outros 40% estão trabalhando. No município de Itapes, a agência continuou funcionando, mas como a greve atingiu a distribuição em Porto Alegre, não houve entregas. A principal reivindicação dos servidores é o reajuste salarial. Música 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 Música